A Organização Mundial da Saúde aprovou nesta terça, dia 1º de junho de 2021, o uso emergencial da vacina Coronavac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac Biotec. O imunizante contra a Covid-19 tem sido amplamente utilizado no Brasil, produzido no Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês. Agora, a Coronavac pode passar a ser comprada e incorporada ao consórcio COVAX Facility para distribuição em escala global. A OMS já deu aprovação para a Biotec, AstraZeneca e Moderna. Um estudo, conduzido pelo Instituto Butantan, indica que a pandemia pode ser controlada quando o Brasil estiver com 75% da população vacinada. A cidade de Serrana, no estado de São Paulo, teve 95% da população adulta imunizada e foi constatada a queda de 95% de mortes e 86% das hospitalizações.